Você já ouviu falar na Salivari? A Salivari, como o próprio slogan da empresa diz, sabor e praticidade. A Salivari é uma empresa de congelados, que é o que entra na minha casa hoje. A Salivari possui comidinhas super gostosas, muito balanceadas e 100% naturais. Gente, o produto é maravilhoso, as comidas, o cardápio é incrível. E não tem quem não goste de uma comidinha completa e super prático. Hoje em dia, a gente não tem mais uma pessoa em casa que faça almoço todos os dias. Ou então, quantas de nós não chegam em casa à noite, super cansada e quer comer uma comida boa, gostosinha, que só precisa esquentar. Pois é, então eu deixo a dica aqui para vocês, que é da Salivari. A Salivari, que é uma empresa que tem um produto maravilhoso, é o que entra na minha casa hoje e que facilita o meu dia a dia. Porque eu tenho almoços super bons, super completos, 100% naturais, só colocando no microondas. Então fica aqui a nossa dica de hoje, que são os produtos da Salivari. A Salivari lhe entrega em casa, atende direto ao consumidor. E a gente tem a certeza de que está comendo aquela comidinha com jeitinho de feita em casa e com jeitinho de ter sido feita na hora. Experimente você também a Salivari e traga muito mais praticidade para o seu dia a dia. E aí E aí